Se explodir coisas e mandar para o espaço, talvez, aquele político que você mais adore, né? Ou então, fazer uma coisa que tem sido feita de uma maneira muito bacana no Brasil, que são os amadores que montam seus próprios foguetes e que fazem lançamentos que são extraordinários. Nós vamos ter algumas atividades voltadas para os amadores que lançam foguetes. Alguns foguetes, inclusive, que já quebraram a barreira do som. Foguetes amadores que quebraram a barreira do som. Feitos aqui no Brasil, com tecnologia, quem sabe um pouco do meio, sabe muito bem que esse tipo de tecnologia não se vende, não se dá. É uma tecnologia que se desenvolve, cada país desenvolve a sua, cada grupo desenvolve a sua tecnologia. Aos pouquinhos vai descobrindo com outros, né? É a tecnologia sensível. E eu acho que é uma coisa muito bacana. Vocês vão ver depoimentos do Marcos Brasil, do Dalson Isola, do Wagner. Então, assim, são grandes fogueteiros que estão ajudando também a gente a repensar essa área. E esse ano, astronomia se junta com espaço, né? E nossa área é a área de astronomia e espaço agora. Nós teremos atividades da Agência Espacial Brasileira. Teremos duas oficinas que a Ana Carolina vai fazer. Eu vou falar já já sobre ela. Teremos essa palestra que eu também falei sobre foguetes amadores no Brasil. E ainda também falaremos sobre robôs e atividades em astronomia e em situações ou em lugares que são inóspitos. E aí nós teremos o astronauta Marcos Pontes, junto com o Ney Robinson, que é um dos grandes especialistas em robôs da Petrobras, do Centro de Pesquisa, SEMPES, né? Da Petrobras. E que vem exatamente falar dessas situações que são bastante antagônicas, mas que, no entanto, têm muito em comum, né? Que são o interior das tubulações, situações na Amazônia, que são bastante difíceis para os robôs e também o espaço. Bom, hoje nós vamos ter a primeira oficina aqui do meu primeiro foguete. A Ana Carolina Pimentel é física, é professora de física, trabalha com a gente também na Sociedade Brasileira para Ensino de Astronomia, na Causa Artigos Científicos. É uma pessoa super dedicada ao trabalho de difusão de ciência, difusão de astronomia e também de difusão sobre astronáutica e espaço e todas essas áreas correlatas e ciências afins. É um grande prazer receber você aqui na área de astronomia. Eu tenho certeza que todos vão aproveitar muitíssimo essa oficina, não só quem vai efetivamente construir o foguetinho e levar, mas também quem está aqui para aprender as bases da construção dos foguetes, construir o seu próprio foguete e também entrar nesse rol de fogueteiros amadores aí pelo Brasil. Obrigado, Ana, por você vir. E eu espero que seja um bom trabalho para todo mundo. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, muito obrigada por todos vocês estarem aqui, né, porque está cheia a coisa. Já vou dar um aviso antes, pessoal. Não se desesperem, porque todo kit é muito fácil de você fazer. Então, quem não tiver o nome na lista, mas que sai, que quiser assistir para ver como que você constrói o seu foguete, é só anotar. São coisas que você acha em qualquer mercado. O que você não acha em qualquer mercado é o motor, mas que depois eu vou dar umas dicas para vocês como comprar esse motor, como que vocês encontram esse motor na internet. Então, é super fácil. Também vale a pena, se tiver um pouquinho de paciência, assistir. Então, eu vou começar com a lista. Daniel Gaspar Gonçalves de Souza. Pode vir aqui, por favor. Pedro Henrique Vieira. Saulo Vicente Nunes. E um lápis. Ardigó Gabriel. Márcio Granzotto. Tainara Saporetti Valadares. Ai, por favor. Aqui é um rosinha e um lápis junto. Tainara. Rafael Ribeiro de Carvalho. Então, já vai junto para a Tainara esse. Rodrigo Ramos P. Braga. Henrique Irata. Henrique Irata. Ana Cláudia Melo de Resende. Ana Cláudia Melo de Resende. Tem um. Cateline Souza Santos. Maurício de Oliveira Pena. Ai, é o fechadinho. Esse aí não. Esse é o seu. Esse é o meu. Marcelo Mendes Garcia. Marcelo Mendes. André Luiz Fonseca. Obrigadão. Pessoal, então, esse é o kit. Eu vou apresentar, então, os materiais para vocês aqui. Então, vamos dar uma conferida. Vocês receberam um kit fechado. Todo mundo vai ter um tubo de papelão. O que eu posso usar no lugar desse tubo, se eu não encontrar esse tubo? Sabe aqueles papel alumínio, quando termina? Serve do mesmo jeito, tá? Você pode usar. Você só vai ter um problema para encaixar o motor, mas nada que fita crepe não resolva. Vocês têm um saquinho assim? O saquinho é o motor. Tem um ignitor, que depois eu vou ensinar a vocês como é que liga, para fazer a ligação e soltar. Nós não vamos soltar aqui, porque a gente está muito perto do aeroporto de Congonhas. E é perigoso. A gente tem floresta aqui atrás, o botânico. E tem aqui... Isso daqui é o sistema antifogo, que é o que vai empurrar o paraquedas para fora, tá? Então, a gente vai ensinar. Então, esse saquinho, com todas essas coisas, é a parte de carregar o foguete. A gente não vai mexer com isso agora. Tem um outro saquinho que tem o paraquedas. Lá está vermelhinho, mas é um paraquedinhas branco. Três pedaços de barbante, vocês têm lá, tá? Cuidado, tem uma fitinha de... Um fiozinho de nylon, quase transparente. É um amarelinho, cuidado para não perder ele. Mas eu tenho mais aqui também. Tem um pedaço de elástico, elástico de calça, normal. E uma chumbada, daquelas que você usa para pescar, tá? Todo mundo está ok com o kit aí? O quê? Esse... Tá, eu já... Tá no saquinho. No saquinho que tem o paraquedas aí. Tá? Tá jóia, não? Então, a gente vai começar... Dentro do kit também tem essa parte da aleta. Isso aqui eu posso dar o desenho para vocês, eu tenho bastante sobrando depois. Quem não participou, o que tiver de limite aqui. A gente vai começar cortando essa peça. Eu vou distribuir tesouras aí para vocês se dividirem, tá? Quem tiver com par, vão cortando aí junto. Então, quem está com o kit, levanta a mão aí para mim, só para eu... Você pode usar com eles aqui. Ah, aqui, ó. Vou distribuir uma aqui, vocês dois. Já pode ir cortando, tá, pessoal? Vocês usam vocês dois aqui? Jóia. Vou deixar duas aqui. Beleza. Ok? Então, podem começar a cortar, pessoal. Ela está com uma marca. E o final dela, vocês vão ter uma coisa como isso aqui, ó. É o que está mostrando aqui na última imagem. Isso aqui vai ser a aleta do seu foguete. Do que é feito isso aqui? É um papel chamado papel couro, tá? Gramatura 90. Por quê? Ele é mais durinho que cartolina. A cartolina, ela vai descolar quando o foguete lançar. Então, com isso daqui, você tem garantia de que você consegue lançar o seu foguete várias vezes. Esse material é mais resistente, tá? Então, podem ir cortando. A gente vai ficar com três aletas dessas. Oi? Ela quebra. Madeira balsa quebra, pessoal. A gente já testou também. Então, a melhor... Assim, isso que eu estou passando para vocês são os melhores resultados que a gente chegou. Claro, a chumbada, depois eu passo o peso dela, porque se você colocar uma muito mais pesada, o paraquedas não sai. Então, você tem problemas. Tem que ser a chumbada pequenininha, como a gente colocou. Eu só passo o peso dela depois, direitinho. E quem não está participando também, se me passar os e-mails, a gente manda depois essa listagem de material. Eu disponibilizo em algum site para vocês. Todo mundo conseguiu cortar, pessoal? Tem mais? Mais uma aí? Mais uma. Eu vou passar, então, o próximo passo para quem já cortou as três aletas. Vocês receberam três. Uma mais fininha, uma menorzinha solta e duas juntas. Então, quem quiser ir adiantando essa parte, vocês receberão um papelzinho rosa, que tem um desenho, né? Você vai encaixar o tubo. Então, você encaixa o tubo no círculo e risca no corpo do seu foguete as três marcações, tá? Que elas vão servir de guia para a gente conseguir colar as aletas depois. Então, quem quiser ir adiantando essa parte. Só está faltando a pontinha. Aí, pessoal, uma dica. Uma dessas marcações, ela tem que ser longa. Quase que do tamanho do corpo todo. Então, a gente apoia ou em canto de mesa. Quem for fazer em casa, fechador... Sabe quando você fecha a porta? Tem aquelas dobradiças? A melhor dica, encaixa ali o foguete e risca. Porque se você tentar colocar uma régua em cima de um corpo arredondado, você não vai conseguir fazer a reta. Então, nada melhor do que apoiar em mural, quina de coisa. Aqui também, quem precisar pode vir aqui na frente e usar de apoio esse chão aqui, essa quina, e você faz um risco comprido. Se alguém precisar de ajuda, pode ir me chamando, viu, pessoal? Tchau. 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 Lá na frente, na quina, que eu ajudo a fazer o risco maior. Pessoal aí do fundo, ok? Põe no chão mesmo, aí você faz as três marcas. Alonga, não é aqui na quina ou tá? Oi? Se você tem um kit desse novo, você vai gravar depois, você arruma? Arruma, ela abriu, eu abro o outro todo. Você marca aqui no chão. Tá, então aí você bota aqui na quina e risca ele inteirinho. É bem mais fácil. Pessoal, quem tá com dificuldade de fazer o risco mais cumprido, pode vir aqui na frente, eu ajudo vocês a fazerem, tá? Pessoal, é uma só que vai ser a mais comprida de todas, tá? As outras podem ser pequenininhas. Também a borda da caixinha. Deu certo? Beleza. É, porque aí só serve de guia pra você colar. Aqui a gente vai passar cola. Deu certo? Deu certo? Deu certo, agora você vai passar aqui, ó. Deu certo aí? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Todo mundo tá com uma das linhas mais compridas, pessoal? Então, agora, pessoal, no lado oposto que vocês fizeram essas três marcas, vocês vão medir dois centímetros. Posso colocar meus dois dedos ao invés de medir dois centímetros? Pode. Então, vocês colocam bem na pontinha, bem na pontinha, e você faz um risquinho aqui. Como tá marcado lá, então, bem na pontinha, vocês vão fazer um risquinho, tá? Mais ou menos dois centímetros. Quem fizer, já pode vir aqui na frente que eu tenho o estilete pra gente cortar. Esse tem que ser feito com estilete pra gente não estragar o corpo do foguete. Então, ó, marcou dois centímetros. É uma mordidinha, tá? Não, não. Tá. 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 pessoal, vou fazer um aqui na frente para vocês verem, mas é simples é só um pedaço da lâmina é só uma encostada da lâmina não precisa afundar até o final pode dar uma apertadinha só para ficar um pouquinho mais isso aí, perfeito tá, então imagina deu certo, aí é só uma moedida não, não, é só uma moedida não, não, é só uma moedida não, depois eu vou fechar um pouquinho mais legal ó, fica mais fácil ok pessoal, todo mundo cortado a pontinha jóia então agora pessoal todo mundo ficou com as três aletas, né o que a gente vai fazer? com o lápis que vocês têm a gente vai vincar essa aleta o que é vincar? a gente vai dobrar um pedaço dela essa parte menor é o que a gente vai dobrar, tá? vocês vão arredondar ele, tá? presta atenção nessa linha aqui, ó é ela que vocês têm que dobrar ah, e para qual lado? tanto faz o lado que você dobrou o primeiro você dobra os outros dois tá? então presta atenção o lado que você dobrou o primeiro dobra os outros dois eu vou dar uma olhada aí se alguém precisa de ajuda tá ótimo só isso faz isso nos três aí você coloca na mesma direção para eles ficarem dobrados iguais, tá? isso jóia aí você coloca na mesma posição para você dobrar o mesmo exatamente para eles ficarem certinhos beleza pessoal então se vocês dobraram o primeiro aqui coloca todos na mesma posição, tá? todos têm que ser dobrados na mesma posição perfeito ok? ok pode ser um pouquinho mais aqui nessa linha, ó também nessa linha vinha coloca aqui então um pouquinho mais um pouquinho mais imagina é isso mesmo é um tiquinho mais, ó você atenta nessa linha aqui aí você dava um pouquinho mais mas é pouco mesmo tá? só para encaixar no corpo no foguete não, não não, não é arredondadinho pessoal, não precisa dobrar 90 graus, tá? é só uma leve arredondada para na hora da gente colar no corpo do foguete ficar mais fácil o encaixe todo mundo conseguiu arredondar? todo mundo ok? então a próxima parte a gente tem que vir aqui na frente eu tenho o super bonder a gente vai passar super bonder em zigue-zague nessa parte que vocês dobraram tá? na parte que vocês dobraram super bonder em zigue-zague eu vou ajudar vocês aqui na frente e a gente já cola nas linhas que vocês fizeram tudo bem? então podem vir aqui bem, 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 bem bem, 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 bem aberta o fogo para ele falar legal pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui mas da parataia tem um trabalho que manda aqui, uma 우와 tá marcando outra eles desesperam então deixa eu mostrar pra vocês aqui pra falar sobre as formas então esses valores são feitos nos grandes que já usaram Loreanto o nosso . isso vai parar level Obrigado. Apenas a encaixa e aperta. Apenas a ligação. Será que tem que ter cuidado para não colar o dedo, tá? É uma apetada, né? Eu vou colocar. Eu vou colocar o dedo, mas sempre vai de ódio. Não vai de colar o dedo, ó. Não vai de colar o dedo, ó. Não vai de colar o dedo. Vou colocar a mesma bola aqui. Mas, eu vou deixar o dedo. Pessoal, então, para quem está assistindo, vocês estão aqui com a dobra. Onde você curvou a aleta e ela ficou arredondada, é o local que você vai passar cola. Aqui dentro. E aí, no corpo do seu foguete, você tem riscado já. E o que você faz? Encaixa a base da aleta, que é esse pedacinho aqui, na base do seu corpo, alinhado com a linha que você fez. Ele tem que ficar bem rente e chegar nessa forma aqui, nesse desenho final. As aletas vão ficar como se fossem um triângulo aberto, não arredondado. Fica, porque depois a gente quebra um pouco, tá? Aí você quebra um pouco ela aqui, não tem problema. Esse pedaço aqui, ó, ela tem que ficar assim. Tá? Isso aqui para baixo. Aqui. E aí, essa linha aqui, ó, você encosta na linha que você desenhou. Grudados, né? Super bom, né? A gente vai colocar aqui. Acho que é, você colocou o trocado. Não tem problema. Não tem problema. Não vou colocar aqui. Se ela ficar assim, não tem problema. A gente dá uma quebradinha nela depois, tá? Pessoal, se acontecer dela ficar colada de uma forma assim, que não vai chegar perto desse desenho que a gente está esperando, você quebra ela um pouquinho, tá? Devagar, espera estar bem colado. E aí você faz uma quebra, como eu vou mostrar para vocês. Nessa aleta aqui. Tudo bem? Deu para entender, pessoal? A quebradinha? Dá uma quebradinha bem de leve, apoia a cola, para ela ficar com essa estrutura final aqui. Depois que colar. Antes de colar, não tem jeito. E aí, agora você dá uma quebrada aqui, ó. Imagina. Certinho? Tranquilo. Tranquilo. E aí a gente quebra essa daqui depois, ó. Sem soltar. Tranquilo. E quebra essa daqui depois. Essa foi a última, mas depois se tiver seco, a gente quebra, que aí a gente vai acertando ela direitinho. Melhor esperar a secar, galera. Obrigada. Abre o negócio aqui lá para botar. Tá joia, tranquila. Tá joia. Pessoal, então espera para quebrar depois que ele estiver bem colado, tá? Bem firme no corpo. Tá joia. É, aí deixa eu dar uma secada mesmo, depois você vinga. Uma em pézinha, duas mais abertas. Perpendicular. Perpendicular ao corpo. Né? Tudo bem aqui? Tudo bem aqui? Tchau. 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 E a gente faz, ele é feito com pombra, só que ele, assim, é um jeito especial que a gente faz, é uma carne especial, ela é diferente daquela carne maior que é feita com açúcar, e a gente, eles aqui chegam a uma média de quase 10 mil a mês, mais ou menos. Gente, com licença, quero dar pra vocês, o que vocês estão achando, tem que ir, então, tá bem legal. Está fácil, não tá? Está fácil, está fácil, está fácil. Joia, ok? Pessoal, ok? Tranquilo? Meninos? Deu certo? Aí não tem problema, depois vocês fazem o vinco. Melhor ele secar legal. Pessoal, na caixinha de vocês veio um canudo, canudinho simples. Canudinho de refrigerante simples. Esse de listrinha, ele é mais feio, mas ele é mais forte, tá? Ele segura melhor o motor. Uma dessas linhas, ela está bem comprida, lembra que a gente riscou aqui embaixo? Nessa linha, vocês vão colar esse canudinho aqui com cola de novo. Então, super bom, ele passa na linha, vai em cima da aleta. Ele cola em cima da aleta. Quem não conseguiu colocar em cima, mas colar bem grudadinho na aleta, melhor. Eu vou dar uma olhada. Pessoal, então dá uma olhadinha aqui, ó. Pessoal, então dá uma olhadinha aqui. Você está colando uma superfície redonda em outra superfície redonda. Então, passa a cola no canudo e aí você coloca aqui. A distância do fim, mais ou menos uns dois dedinhos do final do foguete aqui. Cola bem encostadinho na aleta. Tudo bem? Alguma dúvida? Se vocês quiserem vir, então a gente já cola junto aqui também. Ele vai servir de guia que a gente coloca para você lançar, porque você lança isso aqui de longe. Então, a gente pega uma vareta de solda, solda de alumínio, solda de cobra. Não tem problema, você cola ele aqui, ó. Ah, não tem problema. Você pode colar nesse daqui, está vendo? Se você achar mais fácil, passa a cola aqui, dá uns dois centímetros, não tem problema. É legal porque dá para a gente consertar. Não fica errado. Mais ou menos aqui. Tudo bem? Mas é um pouquinho para baixo, é um pouquinho mais. Aí, aí. Na direção do corte, já não? Isso. Aí o seu, eu... Vamos dar uma olhada. É melhor você colar desse lado aqui. Tá. Tá? Você encosta bem aqui e você cola até aqui em cima. Jóia. Pode descer um tiquinho. Aí. E você, vamos colar no outro lado aqui. Vai virando para mim. Vamos colar desse lado aqui, ó. Tá? Aqui. Então, você passa a cola na aleta aqui, passa a cola nele, inteiro e aperta. Tá. E por aqui não tem nada a ver. Não tem problema, porque esse risco, a gente serve de guia. Mas como depende do jeito que a pessoa cola, às vezes dá erro. Mas a gente consegue consertar. O risco não vai... Então, o seu também vai ficar fora da linha comprida. Não, não. A linha comprida está aqui. Você encosta aqui. Tá certo. Cola ele aqui. Isso, perfeito. Pessoal, então quem já colou, eu vou passando na próxima parte, tá? Pode passar no tubo, se vocês acharem melhor, no corpo do foguete, mais fácil, já cola ele em cima, tá? Tá dando, é? É o seu? Não é não. Não é não. É o seu, senhor. Você quase me deixou solto agora há pouco. Desculpa. Tá, tá, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tem mais fora. Tá bom. Tá jóia. Perfeito. Pessoal, se vocês sentirem que o foguete tá um pouco solto, tá difícil de colar, duas fita crepes, uma mais em cima e uma mais embaixo, resolvem o problema e não tiram a estabilidade, tá? do foguete. Do foguete, quem ficar preocupado por colar a coisa fora, é só compensar. Se for passar, se for passar a fita crepe, passa uma embaixo, na base e outra em cima, na ponta do foguete, ali, quase no canudo. Pessoal, então vamos pegar, pode deixar o foguete descansando um pouquinho e a gente vai pegar o paraquedas de vocês, aquela sacolinha plástica. Pode abrir aquele kit, só cuidado pra não perder a linha de nylon e a bolinha, tá? Então, vamos aproveitar e colocar na cadeira do lado, o que vocês vão fazer? Abre o círculo e com a linha do paraquedas, vocês façam diagonais. Faz um X e uma outra diagonal pra vocês fazerem esses furinhos no foguete. Como que eu faço o furinho? Um pouco, bem perto da borda, o mais perto da borda que você conseguir, sem furar a borda, sem rasgar a borda, tá? Então, faz com a ponta do lápis. Então, você tem ele arredondado. Coloca, o próprio barbante que você tem, usa ele de régua, tá? E aí você fura, faz um X e depois passa uma outra diagonal no meio, pra você conseguir fazer os furos do seu paraquedas. Fura com a pontinha do lápis, ok? Três. São três barbantes, perfeito. Faz um X e depois uma outra diagonal. E aí já fura, tá, pessoal? Depois que vocês furarem, aí vocês passam e a gente vai fazer a amarração aqui do foguete. Agora, a gente vai fazer a amarração aqui do que está pronto. Então, a manhã está descontrolada. Obrigado. Mas eu vou passar as dicas. Estou passando uma lista de espera. Aí eu já vejo para você, a gente já coloca o nome. Pode? Pode, eu já passo. Deixa eu só... Isso, aí você fura aqui a pontinha agora. Fura a base dos X, isso. Com a ponta do lápis. Não, eu deixo a diagonal também. Pessoal, depois que vocês tiverem furado, como que a gente vai prender essas amarras no barbante? Você vai prender sempre no mais próximo, tá? Então, ele vai ficar linhas. Um furo próximo do outro com o mesmo barbante. Você não cruza os barbantes. Não cruze os barbantes. Então, você vai fazer um C, uma elipse, uma meia elipse com o mesmo barbante. Como eu vou mostrar aqui de novo. Façam isso com os três fios, então. A gente vai ficar com três barbantes aqui colocados. Um do lado do outro, tá? Vai fazer uma elipse. Você amarra o mais próximo. No furo mesmo. Passa por ele e dá dois nozinhos. Dois nozinhos no furo, tá? Tá quase. Passa pelo furo. Dá dois nozinhos agora. Pode passar uma quantidade maior. Fura mais com o lápis. Dá uma apertada a mais. Fura mais com o lápis. Fura mais com o lápis. Dá uma apertada a mais. São seis furos. Aí você vai amarrar sempre os mais próximos, tá? Então, esse aqui com esse aqui. E assim os outros. Sempre os mais próximos. Passa mesmo. Pode furar um pouquinho mais e fazer dois nozinhos. Dois nozinhos em cada furo. Então, ó, você passa no primeiro. Dá dois nozinhos aqui. E sempre no próximo furo. Sempre no furo mais perto. Não cruzar os barbantes. Esse furo é errado ali, ó. Eu vou dar uma olhadinha. São seis furos que tem que sair ao todo. Ah, tem que fazer três. Tem que fazer seis, então. Aí depois falta um nozinho nesse aqui. Um, dois, três, quatro, e aí cinco por cento. Ó. Ó. E esse aqui vai nesse daqui, né? Não, não, não. Você não vai estudar. Esse aqui. Você vai morar dentro. Ah, vai tomar alto. Ó, e esse aqui é outra alta. Aqui. E outra alta. Aqui, ó. Deu certo aí, meninos? Dois nozinhos. São dois nozinhos. E aí você pega sempre o furo mais próximo. Sem cruzar. Tá? Então, o furo mais próximo aqui. É o que você vai encaixar de novo. E aí, de novo, dois noz. Tá? Sem cruzar. As linhas não se cruzam. Tá? Não se cruzam. Não se cruzam. Pessoal, então olha como é que vai ficar o paraquedas de vocês As linhas não se cruzam Não podem se cruzar Então o que a gente vai fazer agora No próximo passo Você vai segurar ele assim E nós vamos juntar essas pontas Vocês tem a linha de nylon aí Aquela amarelinha Quase transparente Então antes da gente juntar a linha de nylon nisso aqui Passem a linha de nylon pelo furo da bolinha Eu vou mostrar aqui para vocês Passa a linha de nylon pelo furo da bolinha E também dá dois nozinhos de novo Bem no meio Passa ela pelo meio da bolinha E dá dois nozinhos Aí você deixa sobrar Deixa eu mostrar aqui Vai ficar um lado bem comprido E um lado bem curtinho Então aí você dá dois nós de novo Você vai ter uma espécie de um pêndulo Com a bolinha Tudo bem aí pessoal? Tudo bem aí pessoal? E aí 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 Pessoal então para quem terminou de amarrar o paraquedas De novo De novo Agora a gente vai juntar o pêndulo de nylon da bolinha Com o paraquedas que vocês têm aqui Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Lembra de não cruzar Não cruzar os fios Então a gente vai só juntar Dobra no meio Dobra no meio uma vez E dobra no meio de novo A gente vai ficar com o chapéuzinho Tudo bem essa parte de juntar? Junta os fiozinhos E aí aqui embaixo é que a gente vai amarrar o pêndulo O que é que a gente vai fazer isso? Tá? Então vai ficar pendurado A bolinha embaixo E o paraquedinhas em cima Tudo bem? Eu vou ajudar aí Perfeito E aí quem já terminou essa parte Então vamos pegar Essa parte E o cone cordeirroso Tem um coninho Com um coraçãozinho? Vocês vão dar um pingo de cola Na bolinha Um pingo de cola na bolinha E colocar ela dentro desse copinho Tá? Então quem já terminou Pode vir aqui na frente Joga aqui E aí Tchau 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 Pessoal Pessoal Então me perguntaram O que que é esse biquinho Que a gente usa Esse cordeirrosa Com um coraçãozinho Vocês já compraram um doce Que é casquinha de sorvete Cheio de chocolate dentro É um cone Para fazer esse tipo de doce Eu não trouxe aqui a mais Mas é Qualquer loja que vende papelzinho Para brigadeiro Tem esse cone Tá? Só pedir por cone Agora Vocês vão pagar Tem um elástico Tem um elástico O elástico De vocês Vocês vão passar uma pontinha Pelo furo do corpo do foguete Então vou voltar aqui Então tem um furinho Que vocês fizeram com o estilete A gente vai passar um pedaço Do elástico Por dentro Tá? E tem que sobrar Só um pedacinho Pessoal Deixa mais ou menos Um centímetro Só para fora O resto Passa inteiro Usa o lápis Que vocês usaram Empurra ele para dentro Com o lápis Que é mais fácil Ah, então pode aumentar o pé Pessoal Então vai ficar um centímetro Para fora do corpo Do foguete E depois que vocês deixarem Esse um centímetro Vem aqui para passar cola Dessa vez Cuidado com a mão Mais do que todas As outras vezes Um pouquinho mais para fora Tá bom? O que é mais? Isso Aí eles falam aqui Ó Agora foi O que é mais fácil Pessoal, então eu vou mostrar para quem está assistindo. Cuidado, porque nessa hora o elástico deixa vazar a cola mesmo. Então, cuidado com o dedo. E aí essa ponta que sobrou, vocês vão amarrar no mesmo nozinho que vocês deram no barbante que está colado na pontinha do foguete. Eu vou mostrar para vocês. Você pode vir aqui me ajudar? Então, a gente está com duas partes agora. A gente vai juntar essas duas partes. A gente vai juntar essas duas partes. A gente vai juntar essas duas partes. A gente vai juntar essa parte. Então, eu vou mostrar para vocês. E agora a gente vai fechar o paraquedas, pessoal. Então eu vou mostrar, quanto menos certinho ele ficar, presta atenção no detalhe, quanto menos certinho ele ficar, melhor para ele sair. Então faz meio emboladinho mesmo, eu vou mostrar para vocês. Vocês vão dar uma emboladinha nele, embolar mesmo, amassadinho. Se ele ficar dobrado muito certinho, a gente acostuma o plástico e na hora de sair ele não abre. Então é amassado mesmo. Amassa bem, dobra no meio. E essa ponta a gente vai colocar lá dentro do foguete, empurrando o elástico antes. O ideal, pessoal, é que sobre um pouquinho para fora. Vai sobrar um pouquinho para fora. Por quê? A gente vai encaixar na outra pontinha e fica mais fácil dele sair. E aí Vamos lá. Então, lembrando, um pedaço do paraquedas fica para dentro. Um pedaço do paraquedas com toda a linha vai para dentro dessa pontinha aqui. Não pode sobrar linha para fora. Tudo bem? Eu vou ajudar a dobrar aí quem precisar de ajuda. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Todo mundo pronto com a pontinha colocada? Então agora vocês vão pegar aquela... Tem o saquinho do motor agora. A gente vai pegar o ejetor de foguete, o ejetor do paraquedas. E a gente vai colocar isso daqui dentro do foguete, com essas partes para baixo. Pode tirar do potinho que veio protegendo. Já vou ajudar a fechar. Deixa eu colocar o seu aqui. Pode enterrar bem, pessoal. Coloca com o lápis. Pega o lápis de vocês e dá uma apertadinha para baixo, sem apertar muito. Quando sobrar só a pontinha do lápis, está ok. O motor como é que a gente vai colocar? Tem uma parte cinza e uma parte com furinho. Parte do furinho para fora. A parte do furinho fica para fora. Até ele entrar inteirinho. Tudo bem? E aí, por último, pessoal. Vou só explicar como é que a gente faz para lançar. Mas a gente não vai lançar aqui. Então, para vocês, agora as dicas de segurança. É importante vocês estarem muito distante desse foguetinho. Se falhar, não vá testar para ver por que falhou. Desliga todo o sistema. Espera um tempo e depois você vai olhar. Porque o sistema que eu vou ensinar para vocês, ele é um pouco demoradinho. A gente vai usar pilha. Sabe aquelas pilhas grandes de rádio? Ou quem souber fazer circuito e depois a gente conversa com tomada. Dá para ligar na tomada. Então, vocês vão enrolar um fio bem grande aqui embaixo. Deixar ele bem comprido. E essa parte vocês colocam dentro do foguete. Isso aqui é o ignitor. É isso aqui que vai fazer lançar. Com o plastiquinho. Que ele ajuda a queimar mais fácil. Qual que é o jeito mais tranquilo da gente lançar isso daqui? Coloca uma base. Uma vareta de solda. Então, a gente vai encaixar essa vareta de solda nesse tubo guia. Vai ficar em pé e longe de você. Aí você alongou esse fio aqui. Bem comprido. E você pode pegar duas pilhas. Aquelas pilhas grandonas de rádio. Aquelas que acho que nem sei se tem. Mas é um jeito fácil. Ou bateria. Mas as duas pilhas é o jeito mais fácil. Coloca a pilha como você colocaria no rádio. Mais pra cima. Então encosta as duas. Uma parte você prende com durex. Uma parte desse fio aqui você prende com fita crepe. Tá? E a outra fica solta. Porque a hora que você encostar a segunda parte. Vai lançar o foguete. Então, lembrando. Esteja longe nesse momento. Parece engraçado. Mas a coisa... Ele sobe 400 metros. Esse foguetinho aqui. Então é bom você estar longe. Realmente por questão de segurança. Tá? Pra que vocês possam lançar. Isso aqui vocês podem usar mais vezes. O motor ele é descartável. E aí você pode pintar. Pintar. Pra você... Tinta spray. Pode pintar. A gente pinta a ponta vermelha. O corpo prateado. O jeito que vocês acharem mais legal estilizar o foguete de vocês. Tá? Quem tiver dúvida quanto ao lançamento. Como que vocês fazem pra carregar depois. Então eu vou deixar aqui meu e-mail. Ali tem o meu e-mail. E o site da SBEA. Também depois a gente pode conversar a respeito disso. E a gente vê outras cargas. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Eu vou conversar com vocês. Quem quiser conversar. Então eu tô aqui do lado. Tô à disposição pra quem ficou com dúvida. Não fechou. E aos outros... Eu só preciso das tesourinhas de volta. O resto é de vocês. Muito obrigada então, pessoal. Obrigado, Ana Carol. Obrigado a todos vocês. Só recomendando de novo. Cuidado, né? Ao utilizarem esse material. Você vê que ele sobe aí entre 300 e 400 metros. É uma boa altura. Então, tomar cuidado pra não soltar em qualquer lugar esse foguete. Porque não é um busca-pé. Bem, ainda hoje, daqui a meia hora, teremos uma palestra sobre o sol. A palestrante já está aqui. E ela é do INPE. Ela é estudante de pós-graduação no INPE. E vai falar sobre...